Olha, gancho e up. De novo, 1, 2. Percebe que o meu braço, ele não faz isso para entrar, ele só faz isso aqui, olha, está vendo? Essa é a gancho do golpe, eu não preciso abrir muito, porque senão eu fico exposto de mão e bota-se na cabeça de vocês, só esse aqui, olha. Entrei no cara da costela, ele vai riar, eu venho, up, e detalhe, eu não preciso abrir muito também, é só isso aqui, curtinho, olha, para entrar no queixo, não tem como errar. Então, olha, olha, 1, 2. Beleza, gente? Vamos lá, a gente está fazendo a mesma técnica, vamos lá, vamos lá, ali, eu espero que vocês, olha, gancho, gancho e levo, calma, e, de novo, não bate nem, vai.